Oi galerinha mano sejam bem-vindos mais um vídeo aqui do canal e dessa vez vai ser a gameplay dessa fera aqui que é o Ambrosine né Épico e falar para vocês já tô usando ele algumas vezes já na minha conta secundária dessa conta aqui mesmo durante a Live falar para vocês que é um dos melhores volantes aí do jogo mano se brincar ele é o melhor primeiro volante do jogo aí dos épicos ele é o melhor volante dos épicos é um jogador extremamente defensivo tem uma boa sala de bola não cansa né porque ele tem 90 e pouco de resistência é um jogador que vai que promete muito aqui no e-futebol Ambrosine Épico do Milan tá com a ficha muito boa e uma gameplay muito boa ele também joga DMLG mas como ele é primeiro volante eu foquei mais na defesa dele mano ó isso aqui a parte ofensiva deixei bem baixo o passe passe rasteiro dele passe alto é ok cabeça 83 a parte defensiva dele tá muito top aqui ó tem uma 73 de velocidade beleza tem 93 de resistência 85 força de chute 87 de salto e contato físico 83 a ficha dele não é aquela barbaridade de ficha né mas como vocês sabem a gameplay é o que conta e o Ambrosine tem uma gameplay muito boa ele tem cabeçada precisão à distância passo na medida passe aero baixo marcação individual interceptação bloqueador carrinho liderança espírito guerreiro ele tem as habilidades cruciais ali para uma boa gameplay de um volante né tem uma boa saída né compasso na medida e tem bloqueador interceptação carrinho liderança e marcação individual para tá defendendo bem ali na parte defensiva fechou então agora vou mostrar para vocês como é que eu fiz para trazer essa ficha aqui para o Ambrosine e logo em seguida vão para gameplay o Ambrosine aqui mano como é que ficou a ficha dele tá seis no chute e quiser diminuir o chute o passo na verdade quiser diminuir o passe aí aumentava a defesa e tal pode ser e tem outro irá ver eu tirar drible essas coisas né mas eu deixei assim para equilibrar 64 484 13 você fazer igual tá aí a ficha do Ambrosine agora partiu vamos lá para gameplay vamos lá irmãs vamos lá em atualizou aqui achamos adversário são máxima tá por ali já tem MP do são máxima no canal tem que me pedir o Tonalho também no canal tá quem não viu ainda dá uma olhadinha que vale a pena demais eu vi que eu vou colocar aqui mano é vai ser assim mesmo vamos lá vamos para game vai rapaziada o que interessa agora né como vocês sabem eu faço avaliação aqui e volante na parte defensiva né como isso daqui ele é mais defensivo ainda é um primeiro volante então vamos avaliar ele na sua marcação de na nos desarmes é para fazer igual a gente faz aí se não é para fazer e eu curti muito cara eu tenho muito o Ambrosine mano encaixou perfeitamente com esse Tonalho aí é muito top o que ele tá fazendo aí cara essa parte dele de passe na medida né ajuda muito esse passe na medida dele ajuda muito você viu que ele fez a ligação direta com o Cristiano Ronaldo lá na Zaque lá lá do meu campo defensivo você tem um chute fenomenal um toque fenomenal para o Ronaldo né a ligação direta dele para o Ronaldo Ronaldo para o 제품 Gourinho o Maxime mano e o final de noção do Rúlio vai ser uma parte de非常os que dematrizções ali para o resultado de em que agora está ele do seu trabalho é banheiro assim que ele está no rosto que ele tem não é como se tivesse funcionar e eu vou cancelar mais de em que agora a sua o que não está fazendo aí e aí eu vou fazer isso aí e o melhor para mim e aí eu gostei o senhor Aproveitava para fazer mais um gol aqui Nossa senhora Boa Abre, mano Ih, tocou errado Z-White Errado também, hein? Boa Bola e tudo aqui, o nosso adversário 31 minutos de jogo 1 a 0 para a gente Estamos conseguindo marcar bem o meio-campo dele ali E está tendo que abrir mais a bola lá para os alas, né? Sequentemente Vou Vamos lá Vamos lá Vou tentar dar uma avançada com ele aqui, agora E o passo Estava aquela avançada Olha o bloqueador dele aí funcionando já Porque ela deu uma operação da vestiga ali Contra-ataque a gente armou aqui O Odio está morto Boa Como ele pode atacar aqui Vai, final do jogo já Nossa Rapaz Isso aí foi pênalti, viu? Isso daí que aconteceu agora ali Foi pênalti e Junior deu, viu? Com certeza que foi pênalti Ele deu o drible no zagueiro ali Olha aqui Deu o bote errado Derrubou Derrubou O ataque é bem executado Para poner-se em verdade Nossa senhora Aí ele dá falta, né? Aquela bola lá O cara deu uma chegada no Ambrosino Mas ele chega a cair, mano Aí aquele dá falta Mas é claro Com certeza Quase que era gol do cara Está de brincadeira, mano Está de brincadeira O Ambrosino, cara Ele lembra muito o Tonário mesmo A versão do primeiro volante Tem um cara que marca bem Que não é pesado, né? Tem uma boa estatura também Física ali E ajuda pra caramba, mano Ajuda muito Vamos lá Vamos colocar uns caras diferentes aqui Ele é o Tonário encaixou Muito bem de volante Ali nos dois Os dois de volante Se eu colocar o Tonário de volante Imagina vai dar a mesma coisa Ele é o Tonário Ele sobe Sobe e desce bem ali É versátil Vamos lá No número dois Por o que eu vejo Há cambios em ambos os equipos Vem para o equipamento Ali Na consequência Vai deixar o gozinho dele Aí Quem está aqui Você viu Quem acompanhou o ataque do cara Ele foi até na linha de zaga Ele foi até na linha de zaga O cara que Ele realmente é um ponto guardo ali Para defesa Ele foi até na linha de zaga Porque ela não conseguiu fazer a tabela A atendência para este match Foi 71,198 Mais uma vez O Ambrosino chegou na linha de zaga Fazendo sempre esse primeiro combate Esse primeiro combate É o momento É o único caminho Nossa mano Meu Deus Eu odeio esse Desse grama desse comando Jogador ir para trás O jogador ir para trás O jogador ir para trás Olha a defesa desse goleiro Olha a defesa desse goleiro Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Tentar fazer o gol com o Ambrosino De cabeça Não é lá Sua É o habilidade É o 84 A cabeçada dele É também não Se tiver oportunidade Ele lembra muito Ele lembra muito o Tonale Mano Ele lembra muito o Tonale Ali Na gameplay O jogador que ele está sempre ali Disposto Na defesa E tem uma boa saída de bola Lembra muito 4 4 4 4 4 7 8 8 9 10 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 13 15 15 15 16 18 15 15 15 15 e eu acho que leve, hein? Nossa senhora, mano. Eita baulada, meu amigo. Que chute fácil. E o que que chuteu da bola? Lebrunho. E fazer segundo gol para lá até a vitória, mano. Que louco. O Lizarado para subir para cabecear com quem, mano? Com o Rolland? Mas não tem nem condições. Aí não tem nem condições, pessoal. Caraca. Foi esse tremendo centro. Mostrou que tem muita força. Só tava na cara que tava levando essa cidade, né, mano? E nem pensar que estava no banco. Que isso, Neymar? Oh, Neymarzinho, falta esse gol, filho. Caraca, velho. Esse gol lhe deu uma inyecção de energia. Foi esse gol aí, mano. Ó. Acho que eu deveria ter puxado pro meio, sabe, colocado. Ele nem marcou. Foi esse gol. 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 Que louca. Caraca, mano. 5 minutos. Dá pra virar, hein? O gol. Fazer gol da vitória. Dando a bola pro cara assim, meu parceiro. É que complica, hein? Acho que o ataque todinho o cara com a bola aqui. Boa. Boa. Sobre o ataque. O que é esse contra-ataque legal, hein? Ah, Izagi. Caraca, mano. 1x1. Foi o resultado que eu queria, não. Mas o... A gameplay do... O ambrosinho foi boa, mano. Gostei do ambrosinho ali. Foi esse. Ficou com a pontuação baixa, mas ele aproveitou bem as oportunidades. Fez o lance do primeiro gol, né? Defendeu bem É um jogador de núcleo De família